Tenho soldados do monte Do montinho onde eu nasci De beber água na fonte De beber água na fonte Tantas vezes eu lá bebi Velho montaletejano Num merda abandonado Fica à beira de uma fonte Pois já não se veio o monte Que está dentro de um silvado Que até pôs aquele monte Tinha lá muita riqueza E hoje a nada é como era Já ninguém cultiva a terra Cada vez há mais pobreza Eu do monte vi-me embora Não podia lá viver E uma noite eu pude ouvir Era o monte a cair Nunca mais me vou esquecer Não ouço o galo cantar Não ouço o ladrar do cão Não ouço os calhos do gato Vejo tudo abandonado Faz doer o coração Já não se vem em canhões Labrando com seus arados Já não se ouvem patroias Já não se ouvem patroias Garreia com os criados Velho montaletejano Velho montaletejano Num merda abandonado Fica à beira de uma fonte Pois já não se veio o monte Que está dentro de um silvado Que até pôs aquele monte Tinha lá muita riqueza E hoje a nada é como era Já ninguém cultiva a terra Cada vez há mais pobreza Eu do monte vi-me embora Não podia lá viver E uma noite eu pude ouvir Era o monte a cair Nunca mais me vou esquecer Não ouço o galo cantar Não ouço o ladrar do cão Não ouço os calhos do gato Vejo tudo abandonado Faz doer o coração Vejo tudo abandonado Vejo tudo abandonado Faz doer o coração 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 Faz doer o coração